Mudar significa sair da zona de conforto e toda mudança exige planejamento. Quando se fala em mudar a direção da carreira profissional, esse planejamento precisa ser ainda mais cuidadoso, já que vai interferir em uma carreira já consolidada, que envolve inclusive a questão financeira. Então é importante, sim, que você, dentro do próprio contexto do trabalho atual, você faça contatos, converse com pessoas, busque nas universidades alguns cursos de pós-graduação, cursos técnicos que possam te trazer conhecimento, que você aumente a sua rede de conhecimento dentro das igrejas e das organizações. Nessa rotina paralela entre a carreira atual e a busca por uma nova carreira, é muito importante também procurar orientação profissional, que garante segurança nesse novo passo tão importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho